Meus amores, olha só a receita de hoje Um pãozinho de abóbora ou moranga Olha só, gente, olha a fofura dessa massa Se rasgando, olha só Tá aí, meus amores, fofinhos Olha só a fofura desse pão E úmido, gente, que é melhor Olha que massa maravilhosa Tá aí, vamos fazer este pão gostoso? Bora lá, então, pra receita Olá, pessoal Hoje vamos fazer mais um pão saboroso Fácil de fazer E o nosso pão de hoje vai ser, ó Com abóbora, né? Cabotiá Tem gente que chama de moranga Outros chamam de abóbora Mas é essa aqui, ó Pra quem não conhece Ela tem a casca bem dura Tá? Então você cozinha ela Ó, e deixa ela Aqui eu tô usando, né? Uma xícara de 250 gramas Tô usando esse tanto de abóbora Pode ser qualquer tipo de moranga Qualquer tipo de abóbora O importante é você fazer este pão Que eu tenho certeza que você vai amar Olha só, gente Agora vamos ver os outros ingredientes Aqui eu tô usando nata Mas você pode substituir por margarina Por manteiga, tá? Sal Açúcar Um ovo Fermento de pão Aqui eu tô usando o seco Mas se você for usar o fermento fresco Use umas 30 gramas, tá? Leite morninho Abóbora E farinha Somente esses ingredientes Você vai conseguir fazer um pão delicioso Então vamos começar a nossa receita Olha só Primeira coisa Vamos colocar o fermento Deixa eu colocar aqui Ó Aqui eu tô usando uma colher de sopa De fermento seco pra pão Se você quiser usar o Aquele fermento fresco É umas 30 gramas, tá? Aqui, ó Um copo de 250 ml de leite morno Por que leite morno? Pra acelerar o processo do nosso pão Se você botar um leite frio aqui Vai demorar muito pro seu pão crescer E ninguém gosta de ficar esperando, né? Aqui junto eu vou colocar Duas colheres de sopa de açúcar, tá? Sempre o açúcar da sua preferência Vamos dar uma mexidinha aqui Com esse leite morno Pra que ele já vá, né? Fazendo efeito esse fermento Pra gente não perder tempo Porque a gente quer Finalizar esse pão Sem perder muito tempo Agora aqui, gente Eu vou colocar um ovo Tá? Vamos misturar bem Depois eu vou deixar os ingredientes Todos aí direitinho Na descrição pra você Vamos colocar uma colherzinha de sal Cheia, ó Colher de café Aqui, meus amores, ó Tem duas colheres de sopa de nata Que que acontece? No lugar da nata Você pode usar margarina Você pode usar manteiga Duas colheres, tá? É importante que você Tire sempre antes da geladeira Pra que não fique muito gelada Porque daí O leite que você colocou morno Vai deixar de ficar morno Se tiver muito gelado, né? A gordura Então vamos continuar misturando Aqui Agora que a gente já colocou Todos os ingredientes Vamos colocar, né? A nossa abóbora Que já está cozida E tirada a casca Agora aqui Eu vou precisar Mexer com essa outra colher Você pode estar colocando Tudo isso aqui No liquidificador Mas como tem pessoas Que não tem o liquidificador Eu quis mostrar Como é que faz Fora dele Tá? Das duas maneiras Dá certo A única coisa É que essa massa Tem que sovar Pra que se misture Bem essa abóbora Na farinha Tá? Ó, gente Misturar bem E agora O que a gente vai fazer? Agora Simplesmente Você só vai acrescentando Farinha aqui Tá? E depois A gente vai começar A sovar Quando essa massa Já estiver bem Pesadinha Aqui eu peguei Um quilo de farinha Mas no final Eu vou dizer Pra vocês Quanto foi Direitinho Pra você não perder O ponto dessa massa Deixa eu só Dar uma limpada Aqui E já mostro Olha só Então, gente Vamos colocando Farinha Enquanto eu vou Colocando aqui Olha só, gente Aí no canal Tá cheio De pães Tá? Pães rápidos Pães sovados Então, gente Tem muita receita Pra quem Tá chegando agora No canal Não tem noção Do tanto De receita Que tem aí Tem pão Com cenoura Tem pão De leite Tem pão Assim, ó De tudo que é tipo Pra todos os gostos E todos Fáceis de fazer Então, não tem motivo Pra você dizer Que não sabe Fazer pão, gente E qualquer dúvida É só Deixar aí Nos comentários Eu vou ficar Eu vou ficar muito feliz Em poder ajudar Olha só, gente Agora eu só vou Colocando farinha E vou mostrar Pra vocês Já em seguida O ponto Olha só, gente Já coloquei Bastante farinha Só que não dá Mais pra mexer Aqui na tigela Então, vou passar Tudo aqui Pra mesa E a gente Vai ir sovando Essa massa Agora Misturando Até ela Não grudar Mais nas mãos Então Vamos colocando Farinha E sovando Ao mesmo tempo Quanto mais você Sovar essa massa Mais ela vai Ficar fofinha Então É muito importante Ó Você vai colocando Farinha E misturando Tá Colocando Farinha E misturando E eu já Mostro Pra vocês O ponto Que eu vou Precisar Dessa massa Olha só Meus amores Prestem Muita atenção Nessa parte O que que acontece Ó Coloquei O máximo Que eu conseguir De farinha Ó Até você Fazer isso aqui E a massa Não grudar Isso não quer dizer Que se você Abrir ela E colocar o dedo Aqui Ela não vai grudar Ó Dentro Mas por fora Quando ela parar De grudar Ó Que você faça Isso aqui Por fora Não grudou É esse o ponto Da massa Porque Que que acontece Se eu esperar Ela parar De grudar Por dentro Vai muita farinha A sua massa Vai ficar pesada E o pão Não vai ficar Fofinho Então você Cuide Este detalhe Tá Se caso Quando você for Modelar os pães Ela começar A grudar Na sua mão Você vem Você vem aqui Com um pouquinho De farinha E só coloca Onde grudou Tá Então tome Muito cuidado Porque tem pessoas Que vai colocando farinha Vai colocando farinha Quando você vê A sua massa Tá um Um pau de dura E o seu pão Não vai prestar Olha só Essa massa Olha só Você só aperta Aqui ó Tá leve Você sente Que ela Mal você encosta O dedo Ela já afunda Ó Então ela tá Fofinha É assim Que eu preciso Dela Tá Então Tem que tomar Esse cuidado Ó Uma massa Super fofinha Faz toda A diferença No resultado Do pão Olha só Aqui Sobrou 150 Gramas De farinha Foi O que eu usei Pra esse pão Só que A minha Moranga Tava Bem Úmida Se a sua Moranga Tiver Mais seca No cozinhar Que a minha Porque eu deixei A minha Cozinhar Demais Vai Menos Leite Ou Vai Menos Farinha Tá Então Se a sua Moranga Ficar mais Enxuta Que a minha Você vai Notar Que vai Menos Farinha Aqui Então É esse O ponto Mais ou Menos Olha só Tá super Fofinha É assim Que eu preciso Dela Agora Eu vou Pegar A forma Pra me Modelar E já Mostro Pra vocês Olha só Gente Aqui Tô fazendo Umas Bolinhas Então Vem Pega Um pedaço De massa Tal Tamanho Que você Quiser A bolinha Posso Pegar Um pouquinho De farinha Porque Pode notar Que ela Começou A grudar Um pouquinho Ó O mínimo Sempre De farinha Aí você Vem Faz a bolinha Do jeito Que você Quiser E coloca Aqui na Forma Deixa um espaço Entre elas Porque elas Vão crescer Ainda Tá Então Eu vou Fazendo Aqui as minhas Bolinhas De pão E já Mostro Pra vocês Olha só Gente Já fiz Aqui Os meus Pãezinhos Tá E aqui Eu peguei Um pedaço Da massa Que sobrou E coloquei Nessa forma Aqui também Pra fazer Outro pão Aqui Então meus Amores Agora eu vou Levar Pra crescer Até dobrar De volume Quando ele Crescer Que eu notei Que ele Dobrou De volume Eu passo Uma gema Por cima Pincelo E já Levo Pra assar Meus Amores Olha A situação Desses pães Olha Que coisa Mais linda Levou Em torno De 30 Minutos No forno 180 Graus Olha Só Gente Como Ficou Esses pães De abóbora Olha Que show Como Cresceram Esses Aqui Também Ó Deixa eu Pegar um Aqui Pra vocês Verem Super Fofinhos Olha Só Gente Olha A situação Dessa Massa Olha Só Que Show Gente Olha Que coisa Mais linda Esse amarelo Fofinho Lindo Lindo Gente Imagina Comer Um pãozinho Com abóbora Que é cheia Que é cheia De vitaminas Tá E uma dica Pra quem Tá fazendo As receitas Do canal Pra vender Pãozinho De abóbora Vamos cortar Esse aqui Ó Que eu tô Muito curiosa Pra ver Como tá Esse aqui Por dentro Olha Olha só Gente Olha A situação Dessa Massa Meus Amores Olha Isso Olha Se rasgando Gente É tudo De bom Pãozinho De abóbora Meus Amores Tá Aí A dica De hoje Tá Façam Aí Só Não Se esqueçam De Antes De botar Pra assar Tem que Deixar Crescer Senão Seu pão Não Vai Ficar Fofinho E gostoso Tá Meus Amores Beijo No coração E tchau Gente